Eu Tentei Ficar Com Você Se Arrepender Se Você Me Amava Porque Me Machucou Se Me Amava Você Foi Me Trair Por Que? Eu Não Vou Negar Que Ainda Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Coração Partido Agora De Tentada De Oro Eu Te Quero Eu Não Vou Sentir Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Sentir A Dor Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Vacitar Comigo Eu Não Vou Negar Que Ainda Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Coração Partido Agora De Tentada De Oro Eu Te Quero Eu Não Vou Sentir Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Sentir A Dor Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Vacitar Comigo Eu Tentei Eu Tentei Ficar Com Você Eu Tentei Ficar Com Você Eu Tentei Ficar Com Você Eu Lutei Insisti Persisti Mas Você Só Brincou Sempre Me Levou Na Brincadeira E Preferiu A Vida De Solteira Vida De Balada Vida De Revoada Agora Vem Se Arrepender Se Você Me Amava Por Que Me Machucou? Se Me Amava Acertou E Me Trai Por Que? Eu Não Vou Negar Que Ainda Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Coração Partido E Agora Nem Pintada De Oro Eu Te Quero Eu Não Vou Sentir Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Sentir A Dor Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Vacilar Comigo Eu Não Vou Negar Que Ainda Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Coração Partido E Agora Nem Pintada De Oro Eu Te Quero Eu Não Vou Sentir Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Sentir A Dor Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Vacilar Comigo Eu Sem Tuto Sem Mim É Uma Flor Sem Jardim Tipo Claudinho Sem Bochecha Eu Quero Te Amar Eu Quero Te Amar De Frente Pro Mar Sobre A Lua E As Estrelas Um Vinho Do Bom A Trilha É A Trilha A Trilha É O Som Das Ondas Quebrando Na Areia Vem, Vem, Vem Amor É O Fabirinto Se Solta Sua Mãe Fico Perdido Se Eu Sou Feliz Você É O Motivo Perto De Você A Monalisa É Só Um Rabisco Amor É O Fabirinto Se Solta Sua Mãe Fico Perdido Se Eu Sou Feliz Você É O Motivo Perto De Você A Monalisa É Só Um Rabisco Eu Sem Tuto Sem Mim É Uma Flor Sem Jardim Tipo Claudinho Sem Bochecha Eu Quero Te Amar De Frente Pro Mar Sobre A Lua E As Estrelas Um Vinho Do Bom A Trilha É O Som Das Ondas Quebradas Ou Na Areia Vem, Vem, Vem Amor É O Fabirinto Se Solta Sua Mãe Fico Perdido Se Eu Sou Feliz Você É O Motivo Perto De Você A Monalisa São Rabisco Amor É O Fabirinto Se Solta Sua Mãe Fico Perdido Se Eu Sou Feliz Você É O Motivo Perto De Você A Monalisa São Rabisco Amor É O Fabirinto Amor É O Labirinto Se Solta Sua Mãe Fico Perdido Se Eu Sou Feliz Você É O Motivo A Calma É O Caramba São Essas Promessas Que Você Fez Em Cima Da Minha Calma É Sério Eu Não Cuto Essas Paradas Combinou Tá Combinado Eu Não Tô Gostando De Você Tirando Meu Peração Pra Otário É Achando Que É Bagunça Se Você Me Tirou Da Bagunça Passa Sua Informação Depois Dessa Boca Só Teve Azul Você Me Tirou Da Rua Por Sigilo Porra Nenhuma Se Eu Não Civo Pra Namorar Eu Não Civo Só Pra Da Lua Tá Achando Que É Bagunça Só Você Me Tirou Da Bagunça Passa Sua Informação Depois Dessa Boca Só Teve Azul Você Me Tirou Da Rua Por Sigilo Porra Nenhuma Se Eu Não Civo Pra Namorar Eu Não Civo Só Pra Da Lua Tá Achando Que É Bagunça Caçando o Kiko Alô meu parceiro Mogi do Cavaco Camarote Shows Buges e o Hits Tamo Jun Nove Hora da Noite Hora do Engajamento Legenda Pronta Forte De Dade Sua ameaça Que Eu Tô Fazendo É Tão Calma, Nada Calma É O Caramba Assumo Essas Promessas Que Seu Pés Em Cima Da Minha Calma É Sete Eu Não Curto Essas Paradas Combinou Tá Combinado Eu Não Tô Gostando Você Tirando Meu coração Pra Otário Tá Achando Que É Bagunça Só Você Me Tirou Da Bagunça Passa Sua Informação Depois Dessa Boca Só Teve Azul Você Me Tirou Da Rua Sigilo Porra Nenhuma Se Eu Nocivo Pra Namorar Eu Nocivo Só Pra Da Úna Tá Achando Que É Bagunça Só Você Me Tirou Da Bagunça Passa Sua Informação Depois Dessa Boca Só Teve Azul Você Me Tirou Da Rua Sigilo Porra Nenhuma Se Eu Nocivo Pra Namorar Eu Nocivo Só Pra Da Úna Tá Achando Que É Bagunça Sando Kiko Bebê O Destino Todas Todas As Falas Percebo Que É Bagunça Aconteceu Tão Rápido Tão Rápido e De Repente Cri Uma Vida Em Que Estou Com Você Me Sinto Lento Me Sinto Lento Triste e Cisem Quando Percebo Que Não Está Por Aqui Mais Perto Vou Estar Quando Lembrar Do Teu Grande Coração E Até Sem Perceber Que Mesmo Longe Seremos Eu E Você Já Diz O Ditado Menino Quem Quer Dinheiro Com Amor É Dono De Motel Quem Consegue Entender A Cabeça De Uma Ex Que Chama Pra Ficar Pela Última Vez Eu Me Arrumei Pra Você Recebi Das Dez As Seis Aquele Quarto Que A Gente Era Freguê Agora Tá Nós Dois Se Olhando No Espelho Do Teto Você Chora Eu Quero Porque Quando Essa Luz Se Acender E Esvadear Essa Banheira Tô Perdendo O Amor Da Minha Vida Inteira Vamo Morar Nesse Motel Enquanto Tiver Sua Pra Gente Suar Enquanto Tiver Pepida No Frigo Aba Nós Dois Daqui Não Saem Vamo Sicar De Vez Mais Uma Vez Não Acaba Mais Vamo Morar Nesse Motel Enquanto Tiver Sua Pra Gente Suar Enquanto Tiver Pepida No Frigo Aba Nós Dois Daqui Não Saem Vamo Sicar De Vez Mais Uma Vez Não Acaba Mais Agora Tá Nós Dois Se Olhando No Espelho Do Teto Você Chora Eu Quero Porque Quando Essa Luz Se Acender E Esvadear Essa Banheira Tô Perdendo O Amor Da Minha Vida Inteira Vamo Morar Nesse Motel Enquanto Tiver Sua Pra Gente Suar Enquanto Tiver Pepida No Frigo Aba Nós Dois Daqui Não Saem Vamo Sicar De Vez Mais Uma Vez Não Acaba Mais Vamo Morar Nesse Motel Enquanto Tiver Sua Pra Gente Suar Enquanto Tiver Pepida No Frigo Aba Nós Dois Daqui Não Saem Vamo Sicar De Vez Mais Uma Vez Não Acaba Mais Vamo Morar Nesse Motel Existem Dois Tipos De Pessoas Na Ficada A que eu te amo junta, a que eu te amo e separa A vida de solteiro é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, a checa era além do colchão Mas você não pensava assim não Vem, vem! Me amava dentro de uma banheira Num parto de estrada Saudade batia Nosso tesão tapava Mas seu céu coloca Sentimento na parada Que ela vazou na praquiara Me amava dentro de uma banheira Num parto de estrada Saudade batia Nosso tesão tapava Mas seu céu coloca Sentimento na parada Que ela vazou na praquiara A tarada dela era só prazer Eu fui falar que amava Açou no Kiko Pra beber e tocar no paredão Fala meu parceiro O Gene 3S Adriano Radeli Lucas Chica Bona A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, a checa era além do colchão Mas você não pensava assim não Vem, vem! Me amava dentro de uma banheira Num parto de estrada Saudade batia Nosso tesão tapava Mas seu céu coloca Sentimento na parada Que ela vazou na praquiara Me amava dentro de uma banheira Num parto de estrada Saudade batia Nosso tesão tapava Mas seu céu coloca Sentimento na parada Que ela vazou na praquiara A tarada dela era só prazer Eu fui falar que amava Eu que já me acostumei tão bem É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Mas você não percebe Vive Nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar Servir Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Servir Servir Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você É melhor aguentar Servir Servir Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar Servir Servir Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Sou do Kiko É pra tocar no paredão Vem Sou do Kiko Chicabana Vem Lá vai o louco Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura de amor Que atirei a primeira pedra Toquei a campainha Ela não me atendeu Mandei mensagem Ela me bloqueou Olhei pro lado E pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Vem Lá vai o louco Pulando o muro Como o que ele for na mão Cachorro latindo A polícia chegando A vizinha gritando Pega ladrão Lá vai o louco Pulando o muro Como o que ele for na mão Cachorro latindo A polícia chegando A vizinha gritando Você polícia Quem roubou foi ela Se tem uma criminosa Que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá Na casa dela Você polícia Quem roubou foi ela Se tem uma criminosa Que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá Na casa dela Vem É Chicabana, meu rei Toquei a campainha Ela não me atendeu Mandei mensagem Ela me bloqueou Olhei pro lado E pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Vem Lá vai o louco Pulando o muro Como o que ele for na mão Cachorro latindo A polícia chegando E a vizinha gritando Pega ladrão Lá vai o louco Pulando o muro Como o que ele for na mão Cachorro latindo A polícia chegando E a vizinha gritando Você polícia Quem roubou foi ela Se tem uma criminosa Que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá Na casa dela Você polícia Quem roubou foi ela Se tem uma criminosa Que é ela Sem paca, sem roupa Ela me roubou Meu coração tá lá Na casa dela Vem Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela Do seu celular E você usando a letra K no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredite em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou Sei uma casinha Reladeira cheia Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou Sei uma casinha Reladeira cheia Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela Do seu celular Você usa da letra K no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredite em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou Sei uma casinha Reladeira cheia Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou Sei uma casinha Reladeira cheia Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Se você soubesse quanto é ruim Um dia de fome Uma noite sem sono Viver no abandono Não me trocaria por ninguém Nem de longe Sabe que eu te amo Quando chega a noite Eu na cama rolando Acargando o travesseiro Pensei em te abraçar E por um segundo Sonho que te amo Mas infelizmente Tenho que acordar Cadê junto, bebê? Chorei, chorei Quando me deixou partir Meu coração no meio Chorei, chorei Seu amor desgovernado É um caminhão sem freio Jurei, chorei Quando me deixou partir Meu coração no meio Jurei, chorei Seu amor desgovernado É um caminhão sem freio E quando chega a noite Eu na cama rolando Acargando o travesseiro Pensei em te abraçar E por um segundo Sonho que te amo Mas infelizmente Tenho que acordar Chorei, chorei Chorei Quando me deixou partir Meu coração no meio Chorei, chorei Seu amor desgovernado É um caminhão sem freio Chorei, chorei Quando me deixou partir Meu coração no meio Eu chorei, chorei Seu amor desgovernado É um caminhão sem freio Eu sou do Kiko Chicabana Vem se apaixonar Porque você me ama Mas quando eu te trato mal Porque você não pode me querer normal Eu quero tanto te amar tranquilo Você só quer ficar Quando é um desafio Porque você me ama Mas quando eu te trato mal Se eu te machuco É só pra manter tudo igual No fundo eu não quero nada ruim Eu só te quero aqui Vou e volto Já sabendo o nosso fim Prende e solto Pra você só serve assim Eu odeio quem te fez acreditar Que tem que doer pra ser real Você só me ama mais Quando eu te trato mal Onde eu te trato mal Quero dizer te amo Te pegar em casa e te levar daqui Te deitar no meu peito Te beijar sem raiva Como eu nunca fiz Se for pra ser assim, não tá tão bom pra mim É pra no temporal Eu vou voltar atrás, você me ama mais Quando eu te trato, vou e volto Já sabendo o nosso fim Prende e solto Pra você só serve assim Eu odeio quem te fez acreditar Que tem que doer pra ser real Você só me ama mais Quando eu te trato mal Onde eu te trato mal Onde eu te trato mal O sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui Tão pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Vou correndo porque o tempo passa Ajo que eu ver eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diga aí do seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos discutir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Zero dias sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Se a gente se aposentar Não tem por que se preocupar Só nós dois Vou conseguir a nossa casa Eu tô correndo porque o tempo passa Ajo que eu ver eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diga aí do seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos discutir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não tem por que se preocupar Só nós dois Vamos discutir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não tem por que se preocupar Só nós dois A nossa casa Os nossos filhos A nossa sala Que a gente faz por nós dois Eu vejo a tua cara Teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda Te confesso Por minha gente nem precisa mais de estrada Eu vejo você longe Quero você perto Ficar na minha sombra Eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha Vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca Só quer você Você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sente o que eu senti Eu vejo a tua cara Teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda Te confesso Por minha gente nem precisa mais de estrada Eu vejo você longe Quero você perto Ficar na minha sombra Eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha Vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca Só quer você Você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sente o que eu senti Me diga agora por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto é quase dor É com você que eu quero estar Se for pra mim vai ser assim É só você querer Pra gente enfim se amar 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 Se amar Pra gente enfim se amar Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou sem bolha de momento Me enganou ainda mais, brincou com o meu sentimento Porque agia assim, mentira pra mim Então é dentro do céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque agia assim, mentira pra mim E prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou sem bolha de momento Me enganou ainda mais, brincou com o meu sentimento Porque agia assim, mentira pra mim E prometendo o céu, eu abro essa porta E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque agia assim, mentira pra mim E prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Despede o seu tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E é melhor eu me fechar, me fechar Aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com a emoção Tive um luminante no meu coração, já era, já era Tá bobando cega, não dá pra correr, pode até perder, mas eu quero viver Só vou resseguir se for com você, já era, já era o amor Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Despede o seu tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com a emoção Tive um luminante no meu coração, já era, já era Amor quando cega, não dá pra correr, já era Amor quando cega, não dá pra correr, pode até perder, mas eu quero viver Já era, já era Aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com a emoção Tive um luminante no meu coração, já era, já era Amor quando cega, não dá pra correr, pode até perder, mas eu quero viver Eu coloco esse risco, se for pra você, já era, já era o amor Já era, já era o amor Eu amei Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Fim Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado, as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria, e a dor que traz no coração Joga a mão e vem O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Devia ter importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor Queria ter aceitado, a vida como ela é A cada um cabe alegrias, e a tristeza que vier Sai do chão, vem O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Eu sou do Kiko Chicabana Com muita fé em Deus e amor no coração A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada, te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje em você eu rezo em baixo Os dias não faço Olha você aqui O Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em baixo Ele pegou em tua mão Ele pegou em tua mão E disse que não deixe o filho só pra trás Não tem jeito mais Ele sempre lhe mostrou Ele pegou em baixo 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 Emabyte Ele pegou em baixo Ele pegou em baixo E hoje eu tava lembrando de tudo que vivemos Das nossas loucuras de amor Mas o tempo foi passando, cada um foi para o lado Parece que o canto acabou Hoje tanto tempo, a gente separa Hoje eu pensei muito em você Pensei em te ligar, mas não quis incomodar Mas tenho algo pra te dizer Não sei se você sente, mas em mim permanece Uma vontade louca de ter você Preciso te encontrar, precisamos conversar Vem dar a cara o que pode acontecer Flashback sempre rola Recaídas de amor É lembrar nos velhos tempos Recordar tudo que foi teu amor Flashback sempre rola Recaídas de amor Recaídas de amor É lembrar nos velhos tempos E recordar tudo que foi teu amor Oh 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 Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, 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 oh O meu amor é todo ser Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não posso mais te ver sofrer Me deu uma chance de te proteger De te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais Com você eu vou além Não vou te trocar mais por ninguém Vem, vem, vem Vem que eu podia acreditar Te vejo falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Se apaixonou Me olhou de lado Me olhou de lado e pedi pra eu sentar Porque não explica O motivo de estar tão fria Você sabe muito bem Você sabe muito bem que a minha vida Veja a nossa cama Veja a nossa cama tão vazia Veja a nossa cama tão vazia Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder depois um dia Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia que eu mandar de alfinhão A minha experiência Meu pacto pra ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperta o play Eu gosto do meu parto Do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão O meu ponto de vista Não aceito turismo Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto meus dobrados Acerto meus pecados Acerto meus pecados Ninguém pergunta mais Depois que eu já paguei Eu vejo filmes pausas Eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agendas no meu celular Coisas que eu sei Eu compro um aparelho que eu nem sei usar Eu já comprei Às vezes dá preguiça Da areia movetiça Quanto mais eu mexo mais afunda em mim Eu moro num cenário Do lado imaginário Eu entro e saio sempre quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras no laia do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei Eu sei Algo É a tua Culpa Eu sei A minha É a tua Tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna Tá com dor de barriga, tá com dor nas pernas Toma paqueta, toma paqueta Toma paqueta e você vai melhorar Toma paqueta, toma paqueta Toma paqueta e você vai melhorar Então toma, toma, toma Então toma, toma Toma, toma 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 Tá com dor de cabeça, tá com dor na coluna Com dor de barriga, tá com dor nas pernas Toma paqueta, toma paqueta Toma paqueta e você vai melhorar Vai, vai Toma paqueta, toma Toma paqueta, toma Toma paqueta e você vai melhorar Toma, toma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.